Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Essa aqui é a minha primeira vez no GDG apresentando mesmo. Então, eu espero que vocês consigam entender bem as coisas. Se vocês tiverem dúvida, pode me interromper no meio e pode perguntar no final também. Não precisa ter medo nem vergonha, afinal, eu gosto muito daquela frase. Tipo, nenhuma pergunta é idiota, sabe? A pergunta idiota é aquela que não foi feita. Então, se você está com dúvida, pode perguntar. Bom, eu quero apresentar hoje um pouco para vocês de como melhorar a relação código com XML. Isso daí usando o DataBinding. DataBinding eu estou usando desde 2016 e ele foi lançado em 2015 pelo Google. Então, tem uma série de coisas aí que eu já passei, uma série de coisas que eu ainda estou por passar, mas que tem muito... Assim, o Google ainda está desenvolvendo e ainda está mexendo bastante com o DataBinding. Mas vamos lá. Bom, todo mundo aqui já deve ter feito um FindViewByID. E é o tipo de coisa que, se você não usou uma biblioteca diferente, ou se você não usou o DataBinding, você ainda tem que fazer no seu código. Então, só que assim, o FindViewByID é aquele negócio meio chato. Então, se a gente for lembrar como é que era em Java, logo em 2014, 2013, assim, quando começou o Android, era assim, você tinha que definir qual era o tipo da variável no Java, lá, então, Button, Button, e depois ainda fazer o Caching daquela View para um tipo de Button. Então, se você tivesse que fazer um ClickListener, colocar o ClickListener, você tinha que fazer isso daí para cada um dos caras. Então, eram pelo menos duas linhas de código. Isso daí, se a gente estiver falando que a gente ainda quer pegar dados do formulário, ainda quer colocar mais informações na tela, ou mexer com aquela View, por exemplo, transformando ela em ViewGone ou ViewVisible, então você ainda vai ter que fazer isso daí várias, várias, várias vezes. Como esse exemplo. Tem laserzinho aqui? Tem, está muito de cima. Ah, achei. Bom, valeu. Então, assim, se você tinha, por exemplo, aqui um formulário, você tinha o SubmitButton, todos os fields daqui do seu campo, você ainda teria que ter mais uma série de variáveis para você definir quais que iam ser os campos do seu formulário, para você pegar esse valor. Mas bem, então isso daí era antes do SDK 26, que é do Android Oreo, que foi lançado há pouco tempo atrás, e era essa assinatura do método, que era o FindViewByEdge, retornando uma View, que é o tipo genérico. Bom, aí o Google fez o quê? Deu uma melhorada. E aí, ao invés da gente agora ter que fazer o Cache, a gente poderia simplesmente definir qual que era o tipo da View que a gente estava recebendo, e aí ele conseguiria fazer a inferência automaticamente para a gente. E como é que ficou o código depois disso? Em Java, você agora só precisava colocar o Button, e não precisava mais fazer o Cache. E em Kotlin, mesma coisa. Só definir o tipo da variável. Bom, beleza. E falando em Kotlin, agora que a maior parte dos desenvolvedores Android está indo mais para esse caminho, aí o que rolou? A gente teve o Kotlin Extensions, que agora não precisa mais fazer nem o Cache e nem definir a variável. Quando você importa, quando você usa o Kotlin Extensions, você consegue acessar diretamente usando o ID da sua variável. Então, isso daí também ajudou mais um tanto. Mas ainda assim, a gente ainda sabe que pode melhorar esse negócio. E aí o Data Binding, como é que ele entra nisso? Que nem eu falei, ele foi lançado em 2015 e, assim, ele já tinha a ideia de você facilitar uma série de passos que você tinha que fazer para ter uma relação com o código, programaticamente falando, e o XML. Quem aqui já usou o Butter Knife ou já ouviu falar do Butter Knife? Bom, um número bem grande de pessoas aqui. Então, o Butter Knife foi criado lá pelo Jake Wharton, que provavelmente a maior parte de vocês já conhece também, e a ideia dele era já facilitar bastante essa ideia, essa relação. E aí o Google, vendo toda essa dificuldade que tinha, resolveu criar o Data Binding. Mas o Data Binding não era simplesmente uma ferramenta para facilitar o FindViewByID. Era para facilitar uma série de coisas, e eu quero mostrar um pouco delas hoje para vocês. Só para ter uma noção, vocês já conhecem o Data Binding? Já mexeram? Assim, quem já mexeu? Número relativamente pequeno de pessoas. Bom, então, provavelmente deve ser um pouco de coisa nova para vocês. Bom, vamos lá. Para configurar, eu não vou ir muito dentro de todos os detalhes de código, eu só quero trazer uma ideia para vocês se interessarem e verem se vale a pena para o caso de uso de vocês e, de repente, estudar mais. Bom, para configurar, basicamente, duas linhas. A primeira, se você usa Kotlin no seu projeto, é fazer o Apply Plugin no seu build.gradle dentro do módulo do aplicativo e configurar aqui com essa linha também o Data Binding.enabled igual a True. Basicamente, é só isso. Vamos para o primeiro passo. Então, vamos supor que você quer começar a usar o Data Binding. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é mostrar e explicar, mostrar para o Data Binding que aquele XML que você está usando, você quer falar para ele assim, cara, esse daqui vai ser o tipo Data Binding. Então, eu quero que você compile ele como uma classe de Data Binding. Bom, então, basicamente, a única coisa que você precisa é definir esse layout aqui, que é uma tagzinha do Data Binding, e fechar também no final. Essas partes aqui, eu confesso que eu não sei direito o nome disso daqui, gente. Essas propriedades aqui, você tem que colocar, tirar de fora do seu linear layout e jogar para cima. Bom, primeiro passo, tranquilinho. Próximo passo. Na sua activity, ou no seu fragment, ou enfim, na sua view customizada, você tem alguns métodos que o Data Binding fornece para você. Algum deles aqui, é o Data Binding útil. Esse cara daqui serve, ele tem esse set content view, que se você for lembrar, na activity, a gente também tem ele, o activity.set content view. Então, você consegue, a partir dele, inflar o XML que você definiu como Data Binding. E aí, começa a mágica. Então, vamos lá. Na hora que você faz isso, o Data Binding vai fazer o quê? Ele funciona em tempo de compilação. Então, ele vai pegar aquele código XML que você declarou lá no seu arquivo, e vai gerar uma classe compilada para você. Se você já usaram Dagger, é meio que a mesma coisa. Ele cria classes para você, baseado no código que você escreveu do XML, no caso. Então, vamos ver um pouco mais adiante o que isso daí vai fornecer. E aí, ele fornece para você, você pode, inclusive, olhar essa classe, o que foi compilado, para você ver, assim, se você tiver algum problema, você pode tentar debugar, ver se está tudo certo, se faz sentido. E, além disso, ele faz algumas coisas para você automaticamente. Então, se você lembrar, o Submit Button que a gente criou aqui, ele é Snake Case, então tem o Underline e o ID. E quando você vai acessar ele, ele converte diretamente para você como um Camel Case. Então, fica com o Submit Button dessa forma. Então, a partir daí, a gente já tem um pouco do benefício do Data Binding. Então, a gente não precisa mais fazer o Find View by ID. Por que isso é bom? Porque o Find View by ID, ele percorre a lista toda, toda a árvore de layouts, e isso daí é um pouco custoso. Então, quando você usa o Data Binding, ele compila de uma maneira mais otimizada, então, você não precisa, ele não custa tanto para você buscar as views. E aí, você consegue fazer um Set On Click Listener, agora usando o Data Binding, sem fazer o Find View by ID. Interessante, mas, a gente ainda pode melhorar esse código. O que vocês acham se a gente pegasse toda essa lógica, toda essa lógica não, essa lógica de colocar um Click Listener e externalizasse ela, e a gente não precisasse colocar esse código mais na Activity? Pô, começa a ficar interessante. Se a gente está falando de uma Activity que é enorme, e a gente tem vários e vários botões ou vários views de texto ou de edição, isso daí ia ficar bem grande. Então, seria bastante código que a gente ia tirar. Vamos começar como? Externalizando a parte de... Opa, tá baixo. Alô? Bom, então vamos começar externalizando a classe do Handler. Essa classe daqui que eu criei, ela serve para simplesmente lidar com o Click fora do Activity. Então, o que a gente poderia fazer? Se a gente estivesse só mexendo com o Activity, a gente só ia vir aqui nessa parte do código e ia passar o Handler aqui nesse... a chamada do Handler nesse método. Mas, a gente consegue, via DataBinding, definir o Handler no nosso XML. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir uma variável no XML, que é do tipo Handler que a gente criou. E aí, a partir dela, a gente consegue chamar, via Lambda, nessa propriedade, um Click. Então, no onClick, a gente vai receber num método no Lambda o parâmetro da View, do onClickListener, e vai chamar aqui, ó. Então, ao ser clicado, a gente vai chamar o Handler, a nossa classe, ponto HandleClick. E aí, isso daí vai fazer automaticamente, considerando esse passo, o clique no nosso botão. Bom, a gente tinha definido o layout, a variável no nosso layout, e a gente definiu o nosso Handler. Mas, faltou a gente falar para o DataBinding, e falar assim, olha, cara, essa instância do Handler que a gente está usando, desse cara que lida com o Click, vai estar associada com esse layout. Então, aqui, a gente tem o acesso dessa variável. Como eu falei, no tempo de compilação, o DataBinding vai gerar essa classe para a gente. Então, ele vai gerar esse método, inclusive, que é um setHandler. Aqui está como propriedade por causa do Kotlin, mas, se não fosse Kotlin, seria Java, e a gente usaria setHandler. E aí, ia passar a instância da nossa variável. E se a gente recebesse um usuário da API? E se a gente quisesse mostrar dados da API na tela? Então, eu lembro sempre de um caso, que foi quando eu comecei a trabalhar na empresa antes da Use, que eu entrei na empresa e tinha uma tela enorme. Eram, sem brincadeira, acho que eram 100 atributos que eu tinha que mostrar na tela para os usuários. Então, era enorme. Então, se eu fizesse tudo com FindViewById, ia ser um trabalho absurdo, e um monte de código duplicado. E aí, como é que foi que a gente resolveu isso? O DataBind ajuda bastante nesse passo. Então, vamos supor que a gente receba um usuário, um user na API, que tem os parâmetros nome, com uma string, data de nascimento, como uma data, se está trabalhando com booleano, e a ocupação, a profissão dele, como uma string. E aí, a gente quer mostrar isso daí na tela. Bom, a primeira coisa que a gente fazer é definir a variável, igual a gente fez com o Handler. Então, a gente vai definir que no nosso XML, ele vai receber uma variável do tipo usuário. Quer dizer, ele vai receber uma variável do tipo usuário, nesse type, e o nome a gente pode dar o nome que a gente quiser. Eu chamei de user para simplificar a vida. Bom, o que falta fazer? Vocês lembram? O último passo que a gente fez antes? Pode levantar a mão e falar, se alguém lembrar. Então, tem que associar a variável no data bind. Então, vamos supor que a gente recebeu aqui, em algum momento, o nosso usuário, a gente vem e associa a variável que a gente tinha, user, com o current user que a gente recebeu da API, por exemplo. E aí, como é que a gente acessa essa variável? Simples assim. Então, a gente vai ter um text view, pode use a própria propriedade do Android, então a gente vai colocar aí user.name. Inclusive, se você quiser, você pode acessar a variável em inúmeros níveis. Então, vamos supor que dentro do user, a gente tivesse um status, que é um outro objeto. A gente poderia fazer user.status.text, por exemplo. Então, assim, vai longe. E se você quiser também, você pode fazer com mapas ou até mesmo arrays. Bom, e o date of birth, e a data de nascimento? Aí que está. O data bind, ele não lida super bem com outros tipos, como date ou int. Eu acho que o int, ele até consegue. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que ele consegue. Mas o date, ele não consegue lidar muito bem. Então, em geral, o que a gente tem que fazer é converter o date, ou esses outros objetos que ele não sabe lidar, para string, que é o que o text view sabe mostrar. Então, o que a gente pode fazer? Externalizar essa informação. A gente poderia fazer de duas formas. Só antes de olhar o código, foca aqui um minutinho. Então, o que você poderia fazer, seria dentro do seu próprio modelo de user, você pegar e fazer um outro método, para ele responder com um formato de string já formatada. Em geral, lá na use, a gente tem feito de outra forma. A gente tem criado o que a gente chama de yModels. Nada mais é do que uma classe que vai receber o seu modelo e vai responder com um método, um formato bonitinho. Então, por exemplo, aqui, ele recebe no construtor um formatador de data, que pode vir via injeção de dependência, ou o que quer que seja, e o nosso usuário. E, basicamente, vai ter uma variável que o data bind vai acessar, que é o date of birth, e aí ele vai, por meio do get dele, dessa propriedade, vai ser a formatação dessa data de nascimento. Você pode fazer isso daí com qualquer tipo de objeto. Bom, e aí o que a gente tem que fazer também é não esquecer atualizar o UI Model, ou a variável aqui, para o tipo correto que a gente vai passar, que é o UI Model, diferente do user que a gente tinha feito antigamente. Bom, está tranquilo por aqui? Está alguma dúvida? Tranquilo? A estrutura do XML é idêntica quanto o Java ou o Java? É, é idêntica. Quando você vai acessar com data binding, não vai mudar para você, na verdade. Então, aqui, se você vai acessar user.occupation, vai ser a mesma coisa com o Java. Então, não muda nada. Bem tranquilo. Ah, só não pode esquecer de uma coisa. Essas variáveis aqui que o data binding vai acessar, elas têm que ser públicas. Elas não podem ser privadas. Então, isso daqui, em tempo de compilação, ele vai reclamar para você. Bom, o que mais que dá para fazer com o data binding? Vamos supor que a gente agora quer mostrar a profissão do usuário, mas só no caso se ele estiver trabalhando. Então, a gente tinha aquela variável que era isWorking, que estava no nosso modelo de usuário. Então, olha o que você pode fazer com o data binding. Você pode chamar a propriedade do visibility da própria view do Android e fazer o seguinte, uimodel.isWorking, então, se o cara está trabalhando, então, a view vai ficar visível. Caso contrário, vai ficar invisível. ou gone, no caso. Só que, assim, não é muito recomendável você fazer isso, porque a lógica é no seu XML. Então, assim, se você quiser testar esse código, você não vai conseguir testar. E por acaso, se tiver um erro aqui, vai passar e você só iria pegar num teste instrumentado. Então, o que você pode fazer para resolver isso? Cara, seria bem legal se a gente pudesse fazer isso, passar simplesmente booleando e ele conseguisse se resolver. Cara, tem como fazer isso em data binding. Uma das mágicas do data binding, dos poderes dele, é que ele é muito flexível. Então, você basicamente pode fazer o que você quiser com ele. E agora eu vou mostrar uma parte que é um pouco mais avançada. É a parte que você coloca superpoderes do seu data binding para ele ser o mais adaptável possível. Então, vamos lá. Esse daqui é um binding adapter. O que ele é, na verdade? Você não precisa criar uma classe binding adapter ou um nome muito específico. Você só precisa criar os métodos e anotar eles e usar essa anotação, binding adapter. Bom, vamos lá. Como é que funciona? A gente vai criar uma função. Ela precisa ser estática porque quando o data binding for gerar o código dele, ele vai tentar procurar essa função que a gente chamou aqui no XML, esse visible, que não existe por padrão. E aí ele vai tentar buscar ela e ele vai achar ela estaticamente, no caso. Bom, e aí como é que funciona? Aqui a gente vai colocar o nome do parâmetro que a gente quer receber no nosso XML, o que a gente quer usar, no caso. E aí o primeiro parâmetro, o nome do método não importa. Aí o primeiro parâmetro o que vai ser? A view. Aqui você pode fazer a view tanto de uma maneira genérica como eu fiz. Então, no caso, se é para mostrar ou não mostrar, não importa. Qualquer view, tudo bem. Mas se a gente quiser fazer uma coisa muito específica do image view ou do text view, você pode também colocar um text view aqui ou enfim. Até custom views você pode usar. É uma coisa super dinâmica. E aí você vai passar o parâmetro, que vai ser esse segundo aqui, que no caso é um boolean. E aí aqui é lógica, coisa simples que a gente já conhece. Então, se for visível, mostra, passa o parâmetro visible, caso contrário, ah, está certo, está certo. View.gon. E a gente atualiza o status da view dessa forma. Vale lembrar que aqui a gente também tem acesso ao context da view. Se a gente fizer view.getContext, a gente já tem acesso. Então, cara, você consegue fazer basicamente tudo que você faria se você estivesse na activity, só que fica bem encapsulado e o código não fica repetido. E você não precisa de um monte de úteis assim que a gente usaria normalmente. Agora, um outro exemplo um pouco mais prático. Vamos supor que você usa Picasso para você carregar as suas imagens. Então, se você não usasse o DataBind, o que você teria que fazer? ir programaticamente, achar a view, usar o Picasso naquela porção de código ou externalizar e deixar num lugar separado e fazer a sua busca pela URL da imagem, se ela estiver vindo da rede. Aqui, nesse caso, você pode fazer via DataBinding. Então, o que você pode fazer? Você usa o mesmo método, quer dizer, você cria um outro método, aí eu chamei ele de imageURL, aí você vai passar a imageView, que no caso é a view que você vai utilizar e a URL, que é uma string. E aí você consegue fazer tudo encapsulado dentro do BindAdapter. E como é que fica o XML? Simples assim. Então, você consegue mostrar imagens que vêm da rede sem o menor esforço, sem ficar copiando um monte de código. É uma parte bem interessante. Agora, vamos supor que você quer colocar mais parâmetros aqui. Então, você quer, além de fazer com que a imagem venha da URL, você também quer que ela seja cropada no centro. Você tem como fazer um BindAdapter com mais do que um parâmetro? Tem. E aí que tá. Vamos lá. Parece coisa de outro mundo, mas é tranquilo. Vamos lá. Você tem o BindAdapter, aí aqui você vai receber um array de valores, então você teria a URL da imagem e se ela vai ser cropada ao centro. E aí tem esse parâmetro também que você pode usar, que é o requireAll. Então, se os parâmetros são obrigatórios, se são todos obrigatórios. No caso, aqui tá false. então significa que qualquer parâmetro pode ser nulo, exceto a view. Então aqui, todos esses daqui, atenção que eles têm que ser nulos. E aí, bom, é só questão de lógica aqui, né? O que significa que a gente agora pode usar mais um parâmetro aqui quando a gente estiver chamando nosso image view. E a gente também pode não passar se a gente quiser. Então se a gente quiser tirar esse carinha daqui, a gente também pode. Pode mandar. Sim, você tem toda a razão. A ordem aqui no binding adapter é uma coisa muito importante porque a view tem sempre ser o primeiro parâmetro e os próximos parâmetros eles têm que ser ordenados de acordo com o que você espera. Então, imagina o URL e center crop também. E formulários? Bom, aqui é uma das partes mais interessantes do data binding que você consegue fazer com que a sua interação com o formulário você não precise ficar pegando os dados programaticamente da sua view o tempo todo. Então facilita muito essa questão. Então, vamos lá aos poucos. Esse daqui é o XML. Então a gente teria um edit text, vamos supor que isso daqui é um formulário. E aqui na parte do text, que é onde a gente receberia ou onde a gente copiaria, colocaria um valor padrão a gente pode passar finge que isso daqui é uma variável também qualquer como se fosse aquele user que a gente estava usando antigamente e aqui a gente tem um nome do usuário. Aí tem um lance o data binding fornece para a gente uma forma da gente ter o caminho de ida e de volta é o que eles chamam de two-way data binding. Então você consegue tanto colocar dados do seu modelo na tela quanto pegar o dado e atualizar no seu modelo. Então aqui a gente consegue fazer a mesma coisa até com o checkbox e uma série de outras views que eu vou mostrar depois. Aqui é só um exemplo eu fiz com o view model eu posso explicar um pouco mais depois mas o data binding ele está incorporado ao architecture components do Google você já conhece então ele anda muito muito bem colado com o view model que é o MVVM que é o padrão de arquitetura e os mutable live data eles ajudam muito na hora de você fazer isso então você pode ter variáveis imutáveis aqui que são mutable live data então basicamente é isso e aí se em algum momento você quiser pegar os dados desse formulário e enviar é só você acessar o valor desse mutable live data então name field ponto value e acabou então sempre que o usuário alterar o campo esse cara daqui você pode ter certeza que ele sempre está atualizado vocês conhecem já os live data as transformation coisas desse sentido? Algumas pessoas no futuro enfim isso daí tudo é papo para um outro toque é super mais profundo não dá para falar tão rápido sobre isso mas você consegue fazer uma série de outras coisas como por exemplo você consegue fazer um campo se reativo a outro então a partir do name se ele mudar você consegue fazer com que a gente altere o estado da tela altere outros campos então é uma parte bem interessante para estudar se vocês tiverem interesse e se por acaso você não usa o MVVM ou os viewmodus você também pode fazer com o presenter então eu fiz durante muito tempo com o presenter só que a diferença é que aqui a variável ela tem que ser variável tem que ser var não pode ser imutável no caso e aqui eu fiz só um exemplo para você poder ver que se a gente sobre escrever esse método set a gente consegue a cada mudança do usuário a cada mudança que ele fizer no campo você chamar esse método daqui por exemplo salvar automaticamente o valor a cada modificação ou fazer uma validação enfim colocar formatador o que seja desculpa pelo sol aí aqui aqui é da própria documentação do Google então já tem uma série de campos e de views que você já consegue fazer a a interação junto com o data binding para fazer o two-way data binding então você já ganha de graça todos esses campos então você tem rating bar seek bar text view time picker calendar view também uma série deles eu fiz um artigo no data bind ensinando como fazer isso com custom views e custom properties então se você tiver uma por exemplo você está usando uma biblioteca de terceiro para mostrar por exemplo um um campo que ele é formatado automaticamente com o valor da moeda então você consegue também customizar essas views para que você faça o data binding funcionar bem para você então você ter todos os benefícios que uma view do Android já teria e tem esse cara também esse George Mount inclusive meu artigo foi baseado uma boa parte no dele que ele é um cara do próprio Google e ele é um dos caras que mais fala de data binding então eu super recomendo a leitura dos artigos dele se você souber em inglês que ele explica muito bem uma série de coisas e assim um detalhe de compilação como que realmente funciona por baixo dos panos bom data binding mais presenter e viewmodel então que nem eu falei você pode usar o data binding com viewmodel você pode usar o data binding com presenter ou com modelos classes simplesmente pojos que nem a gente viu no comecinho da apresentação ele é bem flexível isso que é uma das partes mais interessantes lá na use a gente está usando com viewmodel e tem sido muito tranquilo de fazer todos os tipos de telas que a gente precisa desde mostrar só dados ou fazer telas que são reativas telas que tem formulários todo esse tipo de coisa é muito tranquilo então se vocês forem estudar data binding eu recomendo que você também dê uma olhadinha no viewmodel que você vai conseguir fazer as coisas de um jeito muito tranquilo e muito mais fácil mas se você precisar também você pode usar outras formas então como ficaria no caso do viewmodel que nem eu falei ele faz parte do architecture components então se você for usar ele você tem que usar alguns métodos a mais quer dizer um método a mais que é o setLifecycleOwner isso daqui vai garantir que como o data binding faz as coisas de uma maneira ele interpreta as coisas de uma maneira reativa na tela você consegue fazer com que o setLifecycleOwner garante com que ele não vai ter nenhum problema na hora de deixar de observar uma variável que está sendo observada no seu XML o viewmodel por exemplo o tipo de coisa super padrão que a gente faz lá na Yuse hoje então a gente às vezes tem uma variável de loading no caso uma mutable live data e logo que você instancia o viewmodel normalmente você quer buscar os dados da rede então nesse momento a gente já pega e chama o loading.value igual a true ou no subscribe do rxjava e aí nesse momento que a gente faz isso automaticamente o viewmodel o nosso XML vai reagir a essa mudança quando a gente estiver escutando ele por exemplo aqui então a gente tem a variável aqui do viewmodel com o mesmo tipo que a gente tinha definido aqui atrás e aí a gente tem um progress bar ou enfim seja lá view o que você quiser para mostrar o seu loading e aí você consegue fazer utilizando aquele binding adapter que a gente criou lá no começo da apresentação simplesmente escutar o loading e aí a partir do momento que você mudar ele vai emitir programaticamente ele vai emitir o data binding do nosso XML já está escutando e ele vai reagir a essa mudança então cara facilita uma série de coisas para você não ter que ficar chamando do presenter chamar o contract para ele ter a view para a sua activity realmente fazer a chamada do set visibility pontos fortes pontos fortes pontos fortes faça interação entre código e XML então você consegue facilitar bastante essa camada de comunicação que você não tem que ficar indo de uma camada para outra para outra você consegue ter um XML reativo igual eu estava falando agora é mais fácil de obter e preencher dados em formulários justamente por você ter que não precisar fazer todos aqueles find views by ID ter várias e várias variáveis para você ficar mantendo assim você ter a relação delas enfim e menos código repetido né e é bem flexível então que nem eu falei os binding adapters você consegue fazer todo tipo de modificação que você quiser e fazer ele funcionar com qualquer tipo de view que você quiser e os fracos vamos lá maior tempo de compilação afinal ele compila as classes XML para uma classe do databind os erros de compilação às vezes são pouco claros eu desde 2016 estou mexendo com isso e desde 2016 eu tenho visto muitas melhoras no databind então os erros eram muito pouco claros antigamente mas hoje tem sido muito mais fácil de você avaliar e resolver os problemas às vezes assim às vezes não eu digo a maior parte das vezes os erros que você tem o próprio databind já vai te falar em tempo de compilação o que está acontecendo se é uma variável que ele não tem acesso ou se por acaso você tentou acessar uma variável que é privada ou o nome errado mas às vezes acontece dele ter uns erros meio bizarros e você não conseguir entender por que qual a recomendação nesse caso cara primeiro clean no projeto inteiro acabou se não resolver aí você vai precisar com o overflow pontos fracos você pode colocar a lógica dentro do xml a gente em geral evita isso daqui justamente para ter um código mais testável e às vezes em alguns casos raros você pode ter erros em tempo de execução mas isso daqui eu coloquei três asterixos porque é o seguinte existem alguns casos por exemplo a gente passou na use eu vou contar rapidamente sobre ele a gente tinha uma tela que ela tinha um grupo de radio buttons e esses radio buttons eram preenchidos eram criados a partir da API então a gente não sabia a princípio quais eram as opções só que ao mesmo tempo vinha da API o valor que tinha que ser setado nesse radio button qual que era o selecionado no momento e cara a gente compilou o código uma vez na minha máquina outra vez na máquina do Rodrigo e aí cara estava dando um resultado diferente na dele nem aparecia selecionado a opção porque o nosso binding adapter ele não estava com relação de ordem então no momento que a gente chamava a tela às vezes acontecia da compilação do data binding gerar fazendo o primeiro definindo qual que era a propriedade selecionada para depois popular os radio buttons então esse é o tipo de coisa que a gente acabou demorando um pouquinho para descobrir mas assim com experiência você vai pegando mas fora isso cara não vi nenhum tipo de erro com com data binding bom gente obrigado essa foi a apresentação é bem simples mesmo é mais para dar um incentivo para vocês olharem as coisas e saberem o poder do data binding tem alguns contatos aqui Medium LinkedIn e-mail se por acaso vocês tiverem dúvida pode entrar em contato comigo pode falar e eu vou provavelmente eu não sei por onde mas vou falar com o pessoal para ver onde disponibilizar os slides se vocês quiserem pegar os links ah valeu bom gente é isso obrigado se alguém tiver uma dúvida peraí tem gente manda sim sim eu acho que em tempo de execução você não tem como desabilitar o 2-way data binding mas você tem sim como definir se ele vai ser ou não vai ser 2-way data binding com relação a performance eu não sei se tem um impacto muito grande ou se não tem impacto nenhum logo no comecinho da apresentação deixa eu ver peraí aqui se você não quiser usar 2-way data binding você não coloca o sinal de igual aí ele nem escuta o campo não sei se você respondi pode mandar não sei se você já experimentou alguma coisa do tipo mas quando você usa o 2-way data binding com a gente teste ele tem um comportamento meio estranho por exemplo o curso ele nunca fica no lugar certo principalmente quando você usa a pontuação você recomenda alguma coisa quando acontece isso e algumas coisas não com o 2-way data binding eu eu não lembro de um caso muito claro se eu tive esse problema mas eu sei o que você pode tentar fazer você pode tentar criar um binding adapter que vai ser um listener então você consegue colocar um listener no seu edit text então é basicamente você ir no no binding adapter você chama o seu edit text e dá um edit text change watch eu não lembro agora qual era a assinatura do método e lá você fazer a sua a sua decisão se você vai onde que você vai colocar o cursor após a modificação eu acho que você tem como fazer esse tipo de coisa a gente pode tentar conversar depois ver se se acha porque eu acho que a gente o Júlio já passou por isso no projeto mais alguma dúvida? é, vou ficar até bem tarde bom, é isso gente obrigado valeu aplausos aplausos Obrigado.